12 Hábitos Femininos que Deixam os Meninos Loucos Embora em um primeiro encontro alguns garotos notem uma menina por sua aparência, é o comportamento delas que desempenha o papel mais importante a longo prazo. É por isso que fizemos uma compilação de 12 hábitos que as meninas costumam ter, que podem levar os homens à loucura. Preste atenção ao hábito número 1. Literalmente, ninguém gosta de vê-las fazendo isso. Número 12 Roubar comida do prato dele O desejo de experimentar uma das batatas fritas do prato dele pode ser irritante por vários motivos. Para começar, ele pode ser uma pessoa possessiva, ou talvez sinta que uma menor quantidade de comida no prato possa deixá-lo com fome. Então se você quiser batatas fritas, apenas peça uma para você. Número 11 Organizar o espaço dele O que uma mulher pensa que é uma bagunça, geralmente é um sistema de itens cuidadosamente colocados e que funciona para ele. Arrumar as coisas do seu companheiro muitas vezes leva a brigas desnecessárias. Depois de modificado o ambiente, ele provavelmente não conseguirá encontrar nada. Número 10 Sair o tempo todo Apesar do fato de que alguns homens gostam de mulheres que sabem se divertir, um gosto demasiado por bebidas alcoólicas, multidões e aventuras noturnas pode não ser bem aceito por uma pessoa com sérias intenções por você. Número 9 Fofocar O desejo constante de fofocar sobre como os outros se parecem e o que está acontecendo com suas vidas amorosas é muito irritante. Também faz seu companheiro se perguntar se você está falando sobre ele pelas costas. Número 8 Vestir-se de forma inadequada Todas queremos parecer perfeitas, mesmo durante uma caminhada casual no parque. No entanto, um salto alto desconfortável e vestidos justos provavelmente não serão apreciados se o seu companheiro tiver que carregá-la e ouvir você se queixando o tempo todo. Número 7 Ocupar todo o espaço com suas coisas Se você ocupar todo o banheiro com inúmeros produtos e usar todo o espaço do guarda-roupas com sua roupa, seu companheiro provavelmente se sentirá excluído. Ele pode até se sentir ofendido. De qualquer maneira, você não usa a maioria de suas coisas e ele agora tem que se contentar com uma pequena prateleira que você deixou para ele. Número 6 Soltar dicas O desejo de presentes é muitas vezes comunicado vagamente sob a forma de dicas, as quais os homens geralmente não percebem. Se um homem realmente quisesse lhe dar um presente, mas você insinuou isso, ele não sentirá como se fosse sua própria decisão. Dessa maneira, você simplesmente fará com que ele se sinta mal e culpado sem nenhum motivo. Número 5 Chorar sem motivo As lágrimas das mulheres estão no topo da lista de medo dos homens. Eles geralmente não sabem o que fazer, especialmente se não há motivo aparente. Se esse comportamento se tornar sistemático, com o tempo isso causará irritação e não simpatia. Se você usar lágrimas para tentar vencer um argumento, isso só irá minar sua confiança e deixar ambos amargurados. Meu pai me fez muito rápido! Número 4 Levar horas para se arrumar Se você demorar muito para se preparar e quebrar as promessas porque você está penteando seu cabelo, os homens começarão a questionar sua pontualidade e responsabilidade. Ele provavelmente nem sequer notará seu novo penteado se ele tiver esperado você por horas, infelizmente. Número 3 Fazer perguntas pesadas É sempre complicado quando uma mulher pergunta se ela parece bonita, gorda ou velha. Elas costumam colocar os homens contra a parede. Essas perguntas geralmente têm apenas uma resposta correta. Número 2 Envolver outros em seus argumentos Ao tentar resolver um argumento usando as opiniões dos seus amigos ou pais, as mulheres geralmente perdem sua autoridade, deixando os homens se sentindo desapontados. Seus problemas pessoais devem permanecer entre vocês dois. Número 1 Se ajeitar em público Não é um segredo que os homens amam com os olhos. Portanto, não se esqueça da higiene pessoal e sempre faça o seu melhor. Por exemplo, uma roupa íntima extremamente apertada não só a deixará muito desconfortável, como também arruinará o seu visual. Se você precisar de alguns segundos para se ajeitar, peça licença. Por favor, nunca faça isso em público. Fique misteriosamente bonita. E aí, você concorda com nossas opiniões? Sim ou não? Compartilhe nos comentários o que você acha.